Eu queria até que você falasse sobre isso, sobre essa questão de que, do politicamente correto, eu entendo que isso exista, né, que tenha que existir, a sociedade, ela tá em profunda, eu tava até falando hoje com minha amiga de um determinado assunto, polêmica aí da mídia, e eu falei assim, cara, hoje eu tenho dificuldade até de me relacionar, e assim, tem coisa que eu aprendo com menteada, que tem que dizer assim, ó, isso aqui é o quê? Porque, ah, não, isso aqui é assim, essa pessoa que se veste de mulher, mas ele diz que é homem, ela vai e me explica o quê que é, porque eu não sei, e de fato não sei. Então, a gente tá sempre ali aprendendo, e você, como o Rafa colocou, você tá sempre na linha, porque eu acho que a sua diferença, e você vai concordar com isso, você muitas vezes quando fala, você fala da situação, né, tipo assim, ah, daquele momento de uma situação do que de uma pessoa, né, mas eu vejo que às vezes tem mulheres que chegam ali e falam, ah, tu tá fazendo um comentário, mas como é que é? Ah, é o seguinte, eu acho que o futebol explica todos os fenômenos sociais que nós vivemos, todos, imagine o seguinte, quando você sai da tua casa para ver um jogo do Flamengo, a tua esposa fica em casa e reclama, depois você entra no YouTube, a tua esposa pode reclamar também, porque você tá dedicando muitas horas ao YouTube, você quando sai da tua casa, você tem um despêndio financeiro, então a questão econômica, ela tá envolta também nessa situação, quando você sai da tua casa e você vai até um estádio de futebol, você recebe alguns conselhos de que a violência, ela pode acontecer, no meu entendimento até, não existe mais violência no futebol, porque pra mim violência no futebol é quando tem briga dentro do Maracanã, hoje em dia, hoje em dia, muito influenciado pelas questões inglesas do início da década de 90, as torcidas, elas marcam encontros fora do âmbito do futebol, fora do estádio, então aquilo ali não é o futebol, aquilo ali é uma outra coisa, é um fenômeno que você pode explicar pela antropologia, pela sociologia, de frustração, de necessidade de afirmação da masculinidade, que na verdade não tá sendo exercida em toda plenitude, porque o indivíduo tá mal economicamente, porque ele ainda não conseguiu uma família, não conseguiu ter sucesso em outro lugar, ele vai lá e desconta a frustração dele em outras questões, o futebol explica tudo isso, inclusive alguns fenômenos esses, os quais você faz referência, que eu não me preocupo, talvez porque eu não tenha nenhuma aspiração no YouTube como profissional, eu não me preocupo com isso, ontem mesmo eu tava te contando aqui, nos bastidores, que me perguntaram, através de um superchat, eu não vou me incomodar de me responder isso, porque eu vou falar a verdade, vocês são homens aí, as mulheres também sabem que é verdade, o cara perguntou assim pra mim, Gil, olha, eu me separei da minha mulher, separei da minha mulher, foi ontem à noite, de vez em quando me perguntam isso, eu me separei da minha mulher, Gil, e eu queria saber se ela, eu poderia voltar, tô pensando em voltar pra ela, pra minha mulher, eu fiquei uns seis meses, e ela falou pra mim que não teve ninguém, mas, é, é, e aí eu queria voltar, eu falei, companheiro, pelo amor de Deus, seu pior erro que você vai fazer na tua vida, você não tá vendo, aí eu vou contar mais histórias, você não tá vendo, que, pô, a sua mulher foi despegada na parede, você não tá vendo, você não tá vendo, que o companheiro usou o teu chinelo, rapaz, você não tá vendo ali que o companheiro... Olhou o teu jornal? Olhou o teu jornal? O que que você acha que tem ali na tua fronha, companheiro? Pelo amor de Deus, ele fez a fronha ali de suporte, pô, você precisa entender, você é o teu porteiro, pelo amor de Deus, você vai passar pelo teu porteiro, o cara vai lá, pô, o Ricardo acabou de sair daqui, entrou o Cornélio, você entendeu? Então eu falo isso, e que é uma preocupação que o homem tem, porque o homem tem, o homem tem, não tem ou não tem, ele tem, pô, você volta, você tá ali namorando alguém, aí você volta, todo mundo pode passar por isso, você volta com a mulher, a mulher fala assim, pô, eu tive dois caras, vai dizer que você não vai ficar pensando no que a mulher tava fazendo, o cara ali fazendo canguru perneta com a mulher, botando a mulher da... Pô, claro que vai fazer, aí eu vou e conto isso, porque isso é uma verdade, o homem pensa nisso realmente, e aí as pessoas se identificam porque elas entendem que o que eu tô falando pragmaticamente é verdade, mas aí tem o lacrador, aí tem o lacrador, aí o lacrador tenta ir lá, aí vai lá e diz assim, pô, o que misoginia, misoginia por quê? Eu tenho uma filha, a minha filha foi educada pra que ela pudesse garantir a subsistência dela, por que que é misoginia? Porque eu tô contando uma verdade social, é verdade isso, o homem se preocupa mesmo com isso, o outro homem sacaneia o outro, o cara chega e fala assim, pô, vai voltar? Pelo amor de Deus, meu irmão, tu tá achando que o cara, pô, peraí, pô, o cara vai... É, o amigo vai chegar lá, vai dar um abraço nele, pô, é, pô, vai jogar, pô, vi tua mulher ali, aí não tem essa história lógica de, ah, mas eu não estava mais com ela, não existe isso, pô, não existe, entendeu, na cabeça do homem não existe isso. Mas aí você não manda aquela frase do sábio Frank Aguiar, lá volta novo, lá volta novo? Mas aí o cara sabe, né, porque o problema não é nem o que tá na pele, é o que o cara sabe. É o que tá na cabeça. Aí eu vou, não posso contar, tem que criar eufemismos ali, eu conto ali, né, que o companheiro talvez tenha chegado ao orgasmo ali de uma maneira diferente e tal, aí eu falo, ah, o CCPN, pô, ali e tal, pô, na cara, pô, aquele cheiro de água sanitária de cloro, tu vai sentir aquele cheiro de cloro e tal, aí os caras vão brincando, vão contando situações de vida e eu vou falando, e eu não me importo com isso. Eu não me importo porque eu tenho certeza absoluta que são questões cotidianas, que eu não ofendo ninguém, eu não falo nomes, eu não ataco a família de ninguém, eu ali verso sobre fenômenos que acontecem, que explicam a natureza do homem e a natureza da mulher. E é uma verdade, não adianta a mulher depois chegar pra mim e falar como aconteceu, uma vez na rua, ele é herói. companheiro, vem, pô, Gil, que legal, tal, ô, fulano, vem aqui, vem aqui conhecer o Gil, vem, vem aqui conhecer o Gil. Aí ela veio assim meio sem graça, fala mal de você, mas agora está sempre te assistindo, porque às vezes eu acho que você é meio machista. Aí eu fui e falei pra ela, mas peraí, companheira, pô, deixa eu te contar uma história assim, é isso, isso ou não é? É, né, e aí ele, isso aí, teu filho? Não, Deus me livre. Eu falei, então por que eu não posso falar isso lá no YouTube? Eu me preocupo com isso, eu já falava falando, o dia que não ofendo ninguém, tenho certeza que não tem matéria pra poder explorar nada que não seja pelo âmbito da diversão, ofendo ninguém, duvido, nunca xinguei ninguém ali, nem vou xingar, não é a minha natureza, e eu me divirto desse jeito aí.